Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa bolsinha porta-máscara, tá? Ela é super fácil de fazer, olha só. E aí, você pode fazer ela com o ilhóis, colocando o ilhóis pra colocar essa correntinha, ou você pode fazer sem, desse jeitinho aqui, tá? Mas é isso, é super fácil de fazer, vamos lá? Então, pessoal, pra fazer a nossa bolsinha, eu vou usar o plástico cristal, tá? Esse aqui que eu tô usando, ele é o 040, tá? Mas aí, você pode usar a gramatura que você quiser. Então, eu vou usar ele, assim, estampado, já cortei vários, que eu vou fazer várias bolsinhas, e o liso, eu vou juntar os dois, tá? Vou tirar meu papelzinho daqui. Pronto. Ó, então, o liso, o transparente, né? Eu vou usar o transparente e o estampado, tá? Eu vou usar também o viés, eu vou usar esse viés aqui, que é o de gurgurão, mas se você não tiver, pode usar aquele de algodão mesmo, tá? Do jeito que você preferir. Vou usar também o zíper, o cursor. Vou colocar uma etiquetinha, né? Essa etiquetinha aqui, ó. Vou usar também essa correntinha de bolinha, pra fazer, tipo, como se ficasse um chaveirinho aqui, pra você colocar na bolsa, na mochila, tá? Onde você preferir. Essas correntinhas aqui de bolinha, tá? Ela e o fecho. E vou precisar também, só que tá lá embaixo, depois eu vou pegar. Vou precisar também do... Do ilhóis, tá? Esse ilhóis em colorido pequenininho, é opcional, você põe se quiser, mas eu acho que fica bem bacana, porque aqui você consegue abrir aqui a correntinha e pendurar ela. Na bolsa, na mochila, né? Na mala, onde você quiser, tá bom? E de material é isso. Vamos precisar, claro, né, da... De uma caneta, de uma régua, estilete, a máquina de costura. Eu uso essa régua aqui de aço, tá? E também, eu vou utilizar esse... Essa placa aqui, pra poder cortar ele retinho, tá? Gente, é muito importante, quando vocês forem cortar, que corte retinho. Use um esquadro... Acho que é esquadro... Não, é esquadro, é um... É esquadro, pra colocar no esquadro, né? Use um esquadro, usa essa plaquinha aqui. O que você tiver que der pra você... Pra que ele fique bem retinho, tá? Que assim vai ficar perfeita a sua peça. E pra cortar, eu uso a régua, essa de aço, né? E o estilete, ok? E corto em cima do vidro, tá? Eu não gosto de cortar com a tesoura. Dá pra cortar, tranquilo. Mas eu não gosto, eu acho que fica com a régua e o estilete. Eu acho que fica perfeito, retinho, tá? Mas é isso, de material que a gente vai precisar é isso. Então, eu vou pegar um aqui, eu vou fazer esse. Tá? Vou fazer esse... Esse... Com essa estampa aqui. E aí, eu vou pegar também aqui o transparente. Mas se você... Aqui, eu vou fazer desse jeitinho. Se você quiser, você pode fazer com o plástico todo transparente, com o plástico translúcido, tá? Do jeito que você quiser. Agora, eu acho o ideal que seja plástico. Porque como é pra colocar máscara, né? Facilita quando você for limpar, ok? Então, pronto. O que que a gente vai fazer? Eu vou cortar quatro pedaços, tá? Vou cortar dois aqui. No caso dessa minha bolsinha que eu vou fazer, eu vou cortar dois pedaços nesse aqui com estampa. Vamos lá. O primeiro pedaço, todos eles vai ser com quinze, tá? Então, esse primeiro pedaço de estampado vai ser de quinze por cinco. O outro pedaço estampado vai ser quinze por quatorze. Os dois pedaços lisos. Um vai ser quinze por quatorze, igual esse aqui. E o outro vai ser quinze por vinte. Todos vão ser quinze porque é a nossa largura, tá? Então, quinze por vinte. Quinze por quatorze. Quinze por quatorze. E quinze por cinco, ok? Pronto. Aí você vai riscar, colocar no esquadro bem certinho, cortar. Prontinho. Depois que tiver cortado vai ficar assim. Daí o que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, esses dois pedacinhos aqui de estampado. Vou pegar o meu viés, tá? E vou colocar aqui, ó. Tem que ter cuidado sempre com a estampa pra ficar certinho. O lado, ó, o lado que fica pra fora é o lado liso. Nesse de estampa. Esse lado que não é liso, ele fica pra dentro, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Vou colocar o viés aqui. Aqui em cima, tá? E vou costurar. Nesse outro aqui, eu vou colocar na parte de baixo. Que é onde a gente vai juntar aqui pra colocar o zíper, tá? Então, vou colocar aqui na parte de baixo. E vou costurar. Nesses dois aqui, esse grandão maior de todos, 15 por 20, eu não vou colocar o viés agora. Só quando a gente for colocar o viés em volta. Esse aqui que é o bolso de trás, a gente vai colocar também aqui em cima o viés e vai costurar, tá? Então, já vou fazer todas as costuras do viés. E lá na máquina eu vou mostrar costurando e mostro também que eu já vou colocar o zíper, tá bom? Então, já passei a costurinha aqui. Tá? Olha só. Nesse transparente e nesses dois. Em cima e embaixo, tá? O que que acontece? Eu tô usando aqui a minha máquina transporte duplo. Mas essa bolsinha aqui dá pra vocês fazerem tranquilamente na máquina doméstica, tá? Não tem problema porque a gente... As costuras que a gente vai fazer nessa bolsinha, elas são todas em cima do viés, tá? Então, não tem problema de enganchar no plástico, nada. É super tranquilo, tá? Bom, então depois de fazer isso, né? Passar a costurinha, ó. Eu dobrei o viés, como eu falei pra vocês. Dobrei aqui e passei a costurinha aqui bem embaixo, retinha, tá? E o que que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu zíper e eu vou costurar ele aqui, ó. Tá vendo? Vou costurar aqui essa parte de cima e essa outra parte aqui embaixo. E ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? Então, eu venho com o meu... Com esse pedacinho de plástico maior aqui, vou colocar aqui certinho o zíper, tá? E vou costurar. E assim eu vou fazer do outro lado também. Olha só, costurei aqui, tá vendo? Como eu falei pra vocês, ó. Peguei a partezinha de baixo e de cima, né? O desenho certinho e costurei o meu zíper aqui, tá? Ele ficou assim. Essa outra partezinha também tá costurada aqui. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou... Deixa eu só diminuir esse zíper. Eu vou arredondar os cantos, tá? Porque isso facilita pra... Pra passar o viés. Eu acho que facilita. Então, eu vou colocar o cursor, né? Eu tenho aquela maquinazinha, mas é super fácil de colocar, ok? Tem vídeo aqui no canal que eu mostro como colocar o cursor. Então, eu vou colocar o cursor aqui. Vou pegar essa minha régua. Eu vou usar essa régua aqui, ó. Que é uma régua de arredondar cantos, tá? Acho que tá dando pra vocês verem, né? Mas você pode usar qualquer coisa. Até um tubinho de linha mesmo. Qualquer coisinha você usa. O importante é os quatro... Os cantos ficarem todos iguais, tá? Então, como é que vai ficar a montagem aqui da nossa bolsa? Aqui é a parte da frente. Aqui é a parte do meio, aquela maior. Ó, de vinte por quinze, ó. E aqui é a parte de trás, que é o bolso de trás. Que vai vir aqui atrás da nossa bolsinha, tá? Então, ele vai ficar assim. Montadinho desse jeitinho aqui. O que você vai fazer aqui? É que você vai juntar tudo. Deixa eu pegar esse aqui. Você pode até cortar antes, ó. Vai cortar esses três aqui. Esse aqui você só corta embaixo, né? Então, você vai marcar aqui, ó. O cantinho. Tá? Ó, certinho aqui. Você deixa retinho aqui e retinho aqui. Ok? Bem retinho, ó. Os dois. Marca com a caneta. E corta. Tá? Eu vou fazer isso nesses dois aqui embaixo. Nas quatro partes desse aqui. E nas quatro desse aqui, tá? Vou colocar o cursor. E aí, volto pra gente continuar, ok? Prontinho, olha só. Arredondei os cantos, tá? Ó, desse aqui eu arredondei os quatro. Desce aqui só aqui embaixo. E desse aqui os quatro também, tá? E coloquei o meu cursor aqui no zíper. Agora, a gente vai montar. Vou pegar esse maior e colocar aqui junto com esse. Ok? E vou pegar esse bolso e colocar aqui atrás. Tá? Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou marcar bem certinho. Ó, vou juntar todos aqui bem, bem certinho. E colocar um clipe. Tá? Pra ir segurando. E ele não sair do lugar e ficar tudo direitinho. Esse viés aqui do bolso de trás, ó, ele fica bem atrás dessa parte aqui do zíper. Então, quem olha de frente não vê ele, tá? Prontinho. Vou ajeitar tudinho aqui bem certinho. Ok? Daí, vou pegar o meu viés. Vou colocar aqui também a etiqueta. Olha só. Ver aqui onde é que ela vai ficar. E já deixo ela aqui certinho, senão depois eu esqueço, tá? Então, eu venho aqui, ó, ela vai ficar aqui. Já deixo ela aqui também. Tá? Então, eu preparo ele todinho. Olha só. Vai ficar assim todo preparadinho. Tá vendo? A etiquetinha aqui. E aí, eu venho aqui com o meu viés. Tá? Muito fácil a bolsa de fazer, gente. Vou cortar aqui. Aqui na pontinha. Vou queimar. E aí, eu vou colocar a abertura, a emenda dele aqui, desse ladinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou costurando e colocando meu viés em volta de toda a minha bolsa. Tá? Aqui você vai ajeitando certinho, né? Na curva. E vai colocar ele até ele chegar aqui novamente. Quando chegar aqui, novamente, eu corto, dobro um pouquinho pra dentro e termino de costurar. Tá bom? Vou mostrar pra vocês lá na máquina. Depois que a gente costurar o viés aqui, tá prontinho. Vai ficar faltando só colocar essa correntinha. Tá? Prontinho, né, Sônia? Então, eu vou começar aqui. Já coloquei o meu viés aqui, tá? Eu gosto de... O plástico é bom porque você consegue ver aqui, ó, o viés embaixo e em cima e colocar ele retinho, né? E eu gosto de costurar com a parte da frente pra cima. Pra mim, vendo como vai ficar... Como vai ficando o acabamento, tá? E aí, é super simples, gente. Só mesmo aqui... Costurar e costurando até chegar aqui novamente, tá? E aqui onde tem essa... Essa... Curvinha aqui, arredondada. Você vai tendo cuidado, tá? Vai devagarzinho... E aí, você vai tendo cuidado com a parte da frente 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto